Abertura Tem que ficar estável Por favor Então eu tomo aqui Direto de Porto Alegre Vamos dar o play aqui Deixar rodar um pouco Estamos com bastante comida aqui Para ser fornecida A capacidade de Porto Alegre É 128 Eu não duvido que eu não consiga fazer um trem funcionar aqui Mas eu não tenho dinheiro para isso Esse aqui que eu estou com problemas sérios Eu não consigo ter um fornecimento adequado Então o que eu fiz no último vídeo Eu planejei aqui 3 eu não consigo Agora nem 1 1 eu consigo Mas daqui para o C4 Petróleo Vamos lá Vamos ganhar dinheiro Eu quero comprar O máximo de veículos que eu posso aqui Para mudar para o Petróleo Não deu dinheiro Deu negativo Aproveitar que está positivo E mais um Agora a gente manda aqui para o Petróleo Beleza Uns 4 por enquanto Eu tenho que cuidar A capacidade E esse aqui é a produção Máxima 400 Eu não estou mandando 400 Ele está super estimando Por que? Porque tem que encher esse baú aqui Essa estação Eu tenho duas estações lotadas Então eu tenho que esperar Essas estações Renderem a grana Que tem que render Vamos olhar informações Sobre o Porto Alegre Eu gosto de esquerda aqui Não sei quanto a vocês Vou dar mais um F5 aqui Nas minhas telas O mundo gamer está indo aí? Ok Eu estou com problema de ruído Eu já vou olhar isso Já vou olhar até agora Senão eu vou esquecer Ok O problema de ruído É essa esquina aqui Essa esquina aqui Que está com problema de ruído E aqui também Que solução tem para isso Palacha? Nenhuma Sinto muito Não é uma solução para curto prazo Mas olha Nós estamos aumentando Capazidade 50% Mais 40% As linhas Mais 30% De 407 pessoas Tem 383 pessoas usando E 415 tem carro Ou seja Tem mais carro Que número Bizarro isso Tem gente querendo ir para essa cidade aqui Que é a cidade vizinha Então daqui a pouco Eu junto uma grana E eu começo a investir Nessa outra cidade Aqui não vou fazer crescer Porque os recursos dela São xarope Eu teria que ter um Trazer de longe Os recursos dela Eu estou olhando aqui As questões de recursos Aqui dá para vir para cá Só que ele precisa De dois recursos E a indústria de estilo É um saco É horrível trabalhar Isso aqui É o que Carvão Carvão já tem do lado Aqui Tem duas de carvão Só não tem Minério de ferro Ou seja Teria que ter uma linha Boa de trem Teria que ter uma boa grana Para investir Para isso teria que achar Uma indústria Mais perto Sei lá Aqui Tem um monte de minério de ferro E tem um de carvão Dois de carvão Aqui é uma região boa Para trabalhar com isso Para fazer estil Outra coisa Eu tenho que descobrir Onde é que está Isso aqui Pedra Que é um outro recurso Que a gente vai precisar Em breve Aqui tem pedra Aqui tem pedra Esse aqui não tem nem destino Esse aqui Valeria a pena cortar o morro Para levar até ali Cadê? Ih Não, não vale Então eu tenho que catar Esses recursos Cara Acho que recursos Não está Eu não sou muito bom Em mapa com recursos Cara Eu sempre consigo Os recursos Nada a ver Deixa eu ver aqui Como é que está aqui Não está acumulando Olha Eu vou comprar Mais uns Três Mais três Carroças E vamos olhar A minha linha Cara Se eu botei todos os veículos Certo No C4 Quem disse Que Eu não faria Besteira Né? Eu vou comprar Mais duas aqui Para variar Para lá Acho que comprou errado Aí fica rodando os veículos Com erro Apesar que aqui está dando conta Já abasteceu Não Três Três é pouco Quatro Abasteceu Um Dois Ó Três Segurou Não 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 Abasteceu Ó Está falhando ainda aqui Agora rolou um save Esse aqui está demais Né? Ó Esse aqui Com certeza Poderia trazer de trem No momento que a gente trazer O trem para cá Ó Para esses 127 Já posso Vai upar o nível Inclusive Esse cara Estava acessando tudo Esse aqui Estava acessando Uma outra boa parte Tem esse HUD De xarope Aqui Quero ver Isso aqui Não Isso aqui É Aqui em cima É a parte de combustível E aqui É a parte de pão Tem uns pão perdido Aqui Mas esse aqui Vou ficar sem Não adianta Não tem como eu Querer abastecer Tudo Né? Eu teria que botar Um outro cargo Aqui assim E aí já afetaria Toda a região Residencial E veículos Cara Deve estar prestes A lançar Veículo novo Aqui já Plástico Estil Esses últimos Níveis São os mais difíceis Aí tem São muitos níveis De fábrica Aqui Aqui é uma região Do petróleo Se tudo isso aqui Vai ser Essa fábrica Aqui Meu Deus Vai muito Ah Aqui tem Os plásticos Ó Ó E essa aqui Você seria Isso aqui Eu acho que tranquilo Não sei Não sei como é Que é a escala Isso aqui é bom Com uma cidade Litorânea Então dá Então dá pra fazer barco Pra essa cidade Por exemplo Pra lá não dá Dá pra fazer Ué? Não tem mais nenhuma cidade Pra essa cidade Daria pra fazer barco Olha a ponte Que show Ó A mina Essa aqui É a mina de ferro Eu não cheguei A olhar de perto Né? Ah Tá bonitinha Ó Dinheiro Tá vindo O que eu vou fazer? Eu vou investir Aqui Em linha de ônibus Nessa cidade Isso mesmo Linha de ônibus Deixa assim Por enquanto Já tem que até olhar Como é que tá A minha linha lá Ah Qual o nome Dessa cidade aqui? Sei lá Vou botar Rio de Janeiro É bem litorânea E tal Né? Pode ser Apesar que não é nada Perto de Porto Alegre Mas enfim Foi-se Foi-se Nova linha Um Dois Três Quatro Cinco Essa aqui vai ser Uma linha boa Porque tem duas vezes A mesma parada Eita Eu apertei Aqui Ah RJ B1 Não sou um trem Droga Não é isso Que eu quero Opa Opa Lançou uma Ah Esse aqui Acho que é um Trão É um Trão Vou comprar Cinco carroças Vamos lá O sétimo Uma vez Vou mandar elas Pro RJ Rio de Janeiro Como é que tá o lucro Tá tudo lucrando Muito bom O lucro é Sempre Bom E tem como lucrar Mais Né? Tô vendo que o O C4 Ele tem uma capacidade de 24 Mas tá fazendo só 16 Então significa que A gente atingiu O máximo E ó Conseguimos acumular aqui Tá acumulando 20 Significa que eu posso botar mais veículo pra cá Então vamos lá Vou comprar Três Esses três Vão dar tudo pro Combustível Até acumulou Ó Tô transportando pouco Mas também aqui Ele não tá Ele não tá acumulando produção suficiente Né? Ah Cada fábrica tem níveis diferentes Ó Esse aqui Não sabia Eu percebi que esse aqui Transporta Tem produção de até 400 Uma fazenda É 200 Então cada tipo tem uma Uma quantidade diferente Né? Talvez até cada fazenda Não Vamos ver aqui Tem outra fazenda aqui 200 Talvez se eu destruir alguma fazenda Diminua O rendimento daqui a pouco Né? Abacate Recursos tem um limite Ó 400 Aqui 200 Mas provavelmente vai pra 400 Como é que estão as linhas? Tem uma que tem Tem duas que entra por cima E sai por baixo Muito bom Isso é bom Muito bom Aqui já tem as carroças andando em Rio de Janeiro Daqui a pouco já começa a expandir a cidade também Como é que tá B1 aqui 26 Ó Tá bom Tá quase toda a linha cheia Ó Esse é muito bom O problema é que aqui em Rio de Janeiro É que a gente precisa de Goodies E tijolos Dois recursos que a gente viu que tá complicado Fabricar Aqui daria pra trazer de barco Ó Mas teria que alguém trazer pra cá Pedra Que não tem pedra Que não tem pedra perto O problema é que as pedras São longe Da produção Nossa Olha esse cantão Cara Essa cidade que vai ser mais difícil Levar o recurso Olha o quanto já cresceu a cidade né Olha tem uma ponta que já não tá pegando galera Eu acho que essa rua não tinha antes também A cidade tá crescendo bastante 450 já Arredondando Eu arredondo sempre os números É o costume Agora cara Eu tenho uma grana Apesar que o ideal é pagar empréstimo né Ou Dar um investimento no trem Tá complicado de pagar as contas Porque eu tô sustentando uma linha aqui Ó O combustível melhorou Eu tenho sempre o combustível sobrando aqui E sempre o combustível sobrando aqui Cara Eu vou gastar mais uns 3 carrinhos 3 O problema é que agora vai ter veículos circulando nesse trechinho aqui a mais Ó Daqui Até aqui Mas é tão pouca Que eu acho que vale a pena Ó Aqui tá Ele tá indo junto Mas daqui a pouco ele já dá o espaçamento Autosave Vai mudar o ano Ó A Extração de petróleo Cara Que show né Vai as pequenas funcionando Tem mais grande que não sei Por Que diferença cara Será que é as que tão abrindo A área de expansão É que tem muito petróleo estocado cara Ó Ó Que tem estocado aqui O problema é que o trecho é tão curto Cara Não sei se valeria a pena o trem Talvez valeria a pena O trem aqui até aqui Cara E a mesma coisa aqui Cruzando O trem cruzando Sabe o que eu acho que eu vou fazer cara Uma coisa que o pessoal recomendo não fazer cara É rua Isso aí vai encurtar um monte o trecho aqui de viagem Espero que vai render uma boa grana isso Porque o serviço vai muito bem obrigado né Eu estou abastecendo aqui 64,50 ó Tá aumentando Tá bom né Então tá bom Uma rua que a gente constrói fica estranho né É que aqui o terreno é mais baixo Não, olha até onde foi a cidade aqui cara Que isso aqui é rua de cidade né Então aqui significa que já é a cidade Essa rua Não consigo selecionar A rua não dá pra selecionar Aqui também ó Aqui vai ter um boom Um boom Né O que é bom porque vai ficar mais perto da indústria né A indústria mais perto da indústria Opa, consegui dar upgrade a alguém Provavelmente nessa aqui Não Não Ah, aqui ó Tô fazendo mais óleo Mais combustível agora Boa Aqui ó Upgrade vindo ó É a construção Tá construindo aqui ó Enquanto isso eu vou pagar aqui um empréstimo E pay Quanto mais empréstimo eu pagar Menos eu vou ter aquela questão de juros né Quanto é o demasio ficar pronto isso aqui Pô lá e tá Deu uma Ó Tu viu que reduziu a população ó Deu uma queda E eu não mexi em nada cara Agora tá aumentando aqui ó Agora aumentou Quer ver as linhas aqui RJ tá fraco ainda Tá muito fraco Essa linha tá rendendo bastante Target Population A ideia é ficar 450 A gente tava com 470 ali Depende porque tem a variação de produto chegando Entendi Então no momento que enfraquece a produção Os carregamentos A população diminui No momento que aumenta, a população aumenta O que provavelmente tá acontecendo É Tá faltando carro Provavelmente no combustível Que aí ele acaba Não ficando frequente Dando esses picos de frequência Espera aqui Terminar de construir Vou botar aqui Tirar um print Eu quero ver o que são os botões Os Fs são os menus principais Cada um tem um Eita Isso aqui Cruz numeral também tem função É Ó Aqui fez uma rua Alinhcou já Caramba Crescimento assim As cidades estão enormes Cara Gostei muito disso Cara Cidade grande Gente Eu quero saber do carro novo Cara Dos veículos novos Pra aumentar a produção Não quero aumentar mais Coisa de veículos O S68 vai aparecer Olha os urnes Aqui Também não tô investindo em nada Vamos ver aqui Destinations Rio de Janeiro Rio de Janeiro Cara Linha usada 9% O que eu poderia fazer Uma linha contrária Uma linha só Norte e Sul Cara Que é a principal Que aqui Ela pega Boa região Da cidade Opa Quase pagando Mais um empréstimo Acho que eu vou fazer Essa linha Norte e Sul O negócio é testar Né Vou fazer até aqui E aqui Vou fazer também Boa B2 Olha aí Eu já tenho Pond Né E aí Um é aqui Embaixo Então vou botar Aqui embaixo O bolt Tem essa aqui Que cabe 5 pessoas E essa que cabe 7 Vou comprar 5 E botar No poa 2 Vamos ver O que acontece Agora Eu não entendi Cara Você nem começa Aqui Porque eles foram Lá pra cima Eles não estão Andando na linha Tá vendo Que eles estão Indo lá Ao invés de Começar ali Isso que eu não consigo Entender Cara Esses bugs Antes de Quando eu terminar De pagar Talvez eu Aumente As ruas Aqui A avenida principal Vai dar um Custo Cara Eu tô até vendo Deixa eu ver aqui Eu não consigo entender Essas colisões Cara Acho que ele fala Dessas paradas Aqui Aí ó Agora tem mais Ah tá Esse aqui anda de mesa Agora tem que fazer isso Na cidade Que vai dar Um custo Tremendo Pra cidade Mas é uma necessidade E já tem 22 Esperando Ó Via Segunda Segunda Rua Pelo visto Foi o bonde Pegou É Sete pessoas E temos o bonde Finalmente Bond A gente podia pegar Um bonde E seguir E seguir Né Ó O bonde Tem dois Andares Só cabe Sete pessoas Nisso Sério Virei a cama De cabeça Pra baixo Vamos ver se agora Vai entrar alguém aqui Ó E tem gente Andando em cima também Muito legal E tecnicamente Acho que é mais Rápido Né O bonde Vamos ver aqui Descrição do bonde 18 km 20 km Por hora Agora Descrição do Veículo normal 18 km Por hora É um pouquinho Mais rápido E cabe mais gente Né Quero ver se vai lucrar Essa linha Cara Pior que já tá lucrando A B2 Já tá lucrando Vamos ver aqui Destinations Uns 31% Aqui que vai começar A dar congestionamento Daqui a pouco Esse cantinho aqui Vai ser horrível Pra arrumar Olha quantia gente Agora aqui Caramba 35% Só pra subir Ou descer Não sei Pra que direção Exato Tão indo Ah Vou ter que botar Mais carroça Acho Aqui já descobri Como a gente Diferencia uma Da outra Vamos botar Mais 3 Pior que Essa aqui Vai lá Pra cima Eu queria saber Com o que Que tá dando Colisão Cara O fato Aqui é o custo Cara De ampliar Essas avenidas Aqui no meio Da cidade Tem que estar Com bom lucro Pra arrumar Esse problema Futuramente Um bom lucro Mesmo Eu vou esperar Um tempo Cara Ver como é Que vai ser Os bondes Porque os bondes Vem tudo com força Pra cá O bonde Que vai salvar A gente Saiu Um trem Novo Um vagão De trem Novo Vagão De passageiros Como é Que tá A lucratibilidade 20 mil 30 mil 100 mil Tem coisa Que pagar Mais um empréstimo Quanto que eu tô devendo 2.500 Que agora Eu tenho Manutenção de estrada Provavelmente Aqui ó Infraestrutura Ah Estrada Manutenção de estrada É só pra construir É isso? Hum Trilha Não tem nada Hum Investimentos 37 Aqui Tive um prejuízo Provavelmente Eu paguei alguma coisa Ou comprei coisas Mas sempre Tô tendo Lucro Né? Isso tá muito bom Isso tá muito bom Vê que tem bastante casas grandes, né? E indústria grande também. Comércio, que eu não tô vendo comércio muito grande. Não, isso aqui é comércio. Isso é comércio. Não, tem bastante comércio grande também. Casa grande, isso aqui seria casa. Isso aqui seria casa? Não, comércio. Isso aqui é comércio. Aqui é uma casa grande. Interessante. Vou tentar dar repeio no primeiro momento que liberar aqui a grana. Agora vem a parte de pagar a manutenção, né? Tá quase na hora de pagar aqui. Ah, tava quase a grana, cara. Quase R$198 mil. Aí, paguei. Agora tô devendo R$2 milhões. Deixa aqui a imagem e já volto aí. E aí, paguei. E aí, paguei. Paguei. E aí, paguei. Paguei. Tchau, tchau. Tchau. Estou de volta. E eu vou ter que expandir o negócio, cara. Deixa eu ver como é que tá os meus negócios aqui. Ok, parece que aqui a gente conseguiu o máximo. Aqui eu consegui o máximo. Eu consegui o máximo. Tem uma boa carga aqui. Eu tô gastando dinheiro. Vou ter que achar um outro lugar pra expandir dinheiro, cara. Sinceramente. Eu poderia trazer comida pra cá. Aqui vai ser uma linha bem grande, inclusive. Aqui não tem nada pra trazer muito pro próximo. Aqui tem um negócio de comida, ó. Aqui é a cita e comida. Eu tenho dois próximos. É que o complicado é que isso aqui não tem estrada, cara. Teria que usar barco. Aqui tem um negócio de combustível. Também dá pra trazer de trem pra cá. Vamos estudar. Eu tô estudando. Vamos dar uma estudada aqui no mapa. Que a gente não sabe exatamente o que fazer ainda. Essa cidade aqui foi um fracasso total, cara. Tô com vontade de vender tudo que eu tenho de ônibus. Esses ônibus aqui estão só dando prejuízo, cara. Vem de tudo, pronto. Isso aqui é uma cidade complexa. Aqui tem uma cidade complexa, mas... O que eu posso fazer, cara, é trazer pedra pra cá e daqui pra cá. Pronto, resolvido. Achei o próximo investimento. Aqui, perfeito. Eita, não é esse aqui. É esse aqui. É esse aqui. Ok. Agora a gente cria. Uma linha. Traz daqui pra cá. Eu não renomei a cidade, né? O Clá-Roma vai ser... São Paulo. Longe do Rio de Janeiro. Uma coisa bizarra, assim. Uma coisa totalmente da ideia da cabeça do Palocha, né? Ok. Linha 1. SBC1. Pedra. Esse aqui. Daqui pra cá. Vai ser o SP. C2. Tijolo. Muito bem. E... Pra facilitar o rendimento, a gente vai começar daqui. Vamos começar comprando cinco... Cinco veículos. Botando... No... Pedra. Muito bem. Tem que aumentar o rendimento? Vamos expandir em outro canto, né? A gente não é obrigado a fazer tudo em volta do outro, né? Olha. A pedra já tá dando conta, cara. Vamos botar mais cinco. Só esperar um pouquinho. Vou começar... Não. Ok. Liberei mais cinco. E eu já... Tenho que pensar... Vai nos próximos cinco. Quando o último sair daqui, eu já compro mais cinco. Legal que ele já dá um espaçamento entre um e o outro, ó. E agora eu vou comprar mais cinco. E meter no... Opa. Acabou a grana. No money. 89. Preciso. Eita. Esperar. É voltar a grana. Ia dar 89. E... Bum. Caiu a grana. E... Vai cair a grana. Eu não consegui... Ah... Sabe? Já vou botar lá no tijolo. Já vou botar lá no tijolo alguns, né? O tijolo é o da direita. Beleza. Engraçado que não produziu nada ainda. Ficou mais caro agora. Tem algum erro. Alguma linha tá com um erro. Já vou ver. Só que falta ter comprado o veículo errado. De novo, né? Cadê a grana que não entra? 120. Preciso? Ok. Vamos ver aqui. Para variar. Comprei veículos errados. Vamos ver como é que tá o tijolo. O tijolo não tem nenhum. Por quê? Porque eu comprei várias vezes o veículo errado. Cinco. Agora comprei certo. Cara, eu tenho um problema sério. Nessa versão, cara. Às vezes eu só tô comprando o veículo errado. Como assim? No warnings. Pô. Beleza. O tijolo não tem um problema sério. Shipping. Aí, começou a aparecer. Boa. Olha essa foto aí tá a grana Vou botar no tijolo também É bom que dá tempo pra esse cara encher aqui Tá vendo que tá uma falha grande aqui na pedra Já vamos resolver Nossa, aí um barco novo E veículos novos Boa Já vou trocar aqui os de pedra Ó Nós tinha esse aqui Agora tem Qual que é a diferença desses dois, cara? Ah, certo É só um veículo novo que não faz diferença nenhuma Vamos comprar aqui Sim, faz diferença que um carrega um produto específico É só isso Pedra E Vou ter que começar Calma aí Vamos botar velocidade normal Antigamente Antigamente Nas linhas tinha como Fazer um manejo, cara Dos veículos Como é que faz isso agora? Como é que faz isso agora? Como é que faz isso agora? Configura do line Configura do veículos Sério, cara, não tô entendendo Eu tenho que dar essa grana É assim agora Que eu vou ter que dar replace Na mão Qual? Como é que faz isso agora? Será que pra mim tá meio bizarro isso? Achei que tá melhor. Cara, como é que a Maru tem seus... Como é que eu mexo agora? Nessa questão. Vou ter que esperar ter grana pra trocar tudo de uma vez. Que legal. Ô, Felipe. Buenas, Felipe Diablo. Ele muda o que pode carregar. É. Agora, a minha dúvida é isso, cara. Antigamente tinha um negócio que ele trocava o veículo automático. Agora tem que ser tudo na mão? Que isso é um retardo pro jogo, né? Eu tô com um monte de veículo dando problema agora. De manutenção. Eu tô com uma linha que deveria estar começando a lucrar. Eu parei de ver se tô lucrando ou não. Pedra tá lucrando, tijolo não. Vamos comprar aqui mais uns... Cinco. Vou botar tudo pro carro. Tudo pro tijolo. Agora tem uma falha aqui, ó. Ainda não botei os veículos o máximo. Vamos comprar mais aqui. Pra pedra. Eu sei que não tem grana. Faltou 25 mil. Faltou 25 mil. Não, esse aqui, ó. Tá, esse de 13 aqui. Tô com um carro diferente ou saem aleatórias? Deixa eu ver aqui as mensagens. Tá bom que tá dando conta aqui. Tá bom que tá dando conta aqui. 271 mil. Eu nem paguei o empréstimo ainda. Vou botar esperar, cara. Até vir um veículo novo. Sério. Eu queria saber como eu seleciono só pra ver um tipo de veículo. Ah, apesar que aqui pra cima eu só vejo um. Aqui tá uma falha dos veículos. Deve estar voltando.